Fala aí meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Luanda JL Mecânica, mais uma vez. Pessoal, olha só. Estou com um bloco aqui, está aqui na girafa. Esse bloco aqui é do Gol 16 Válvula 1.0, aquele plus a gasolina. Pessoal, é o seguinte, estou com a junta dele aqui. Por que desmontei esse cabeçote? O cliente queimou aqui no primeiro cilindro aqui e misturou água no óleo, pessoal. Só que é o seguinte, o cliente me falou que tem seis meses que ele fez esse serviço. Tem cabementes aqui, pessoal? O cliente fazer esse serviço há seis meses e já queimar junta de novo. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Parafuso, pessoal. Já verifiquei. Que não foi trocado. Então vamos lá. Fizeram a junta do cabeçote. Não verifiquei marca de junta, tá pessoal? Não sei se essa junta é de marca. Colocaram a junta que não é de marca. Não trocaram os parafusos. Colocaram um jogo de anel novo. Detalhe. Quando eu tirei, eu não ia fazer vídeo desse carro, tá? Eu só fiz porque eu achei interessante isso aqui, ó. As pontas viradas. Então o seu carro pode estar fumando aí, ó. Pode estar acontecendo isso aqui, ó. O óleo passa exatamente por aqui. Pelas duas valetas. Ele sobe aqui para a cabeça do pistão e fica queimando o óleo. Muito interessante, né, pessoal? Então, a situação desse pistão, ó. Bem desgastado. Então assim, pessoal. Meu, é uma judiação com o cliente, né? Fala a verdade. Escreve aí no comentário aí o que vocês acham. Porque eu achei muito surpreendente isso aqui, pessoal. O cara fez o cabeçote, um parcial, né? Bronzinha e standard. Eu vi. Não trocaram bronzinha. Não trocaram o anel. Fizeram a junta do cabeçote. Não trocaram o parafuso. Colocaram uma junta paralela. Veio a queimar de novo. Pessoal, é o seguinte. Eles não mediram o pistão e não mediram o cilindro. Esse pistão aqui não quer sair da camisa porque criou uma folga, uma rebarba que cria bem na pontinha, assim, do cilindro, sabe? Cria bem na pontinha e cria uma rebarba de desgaste. É normal. Às vezes o pistão não quer nem sair. Então, pessoal. Cara, o cara que fez esse serviço, ele não mediu o bloco. Tem que pôr uma ferramenta aqui. Se chama súbido. É medidor de diâmetro interno. O rapaz da retífica veio aqui. Eu pedi para ele medir para fazer o serviço correto. E ele falou que esse bloco está gasto. Precisa abrir para 0,50. E trocar esses pistões para 0,50. Ou seja, fazer o motor completo. Seis meses atrás, o cara fez esse serviço de só troca de anéis e junta de cabeçote. Não ficou bom, pessoal. O anel virou. Entendeu? Estava batendo barulho de saia porque gastou o pistão. Olha os riscos no pistão. Deixa eu tentar focar. Olha lá os riscos no pistão. Está vendo, pessoal? Então, assim, não pode. Olha esse lado que não está gasto. Então, não pode, pessoal. O que o cara fez aqui? Ele fez uma meia sola. Será que dá certo? Muitos dá, muitos não. Então, fica aquela coisa, pessoal. Só para vocês ficarem ligeiros aí, tá? Só para vocês ficarem bem espertos. Pediu para trocar junta de cabeçote? Queimou junta? Cara, você mesmo que é cliente, pede para o mecânico mandar um rapaz que entende de medida de motor. Medir o cilindro, ver se está normal. Medir o pistão, ver se está normal. Colocar peças originais. Tá bom, pessoal? O rapaz, ele não... Eu não estou aqui para condenar a serviço de ninguém, tá, pessoal? Mas só tendo uma conversa com vocês aí. O rapaz não trocou parafuso. Então, fica complicado, pessoal. Se não trocar parafuso de cabeçose, pessoal, não dá um torque adequado na junta, entendeu? Não dá um torque certo na junta. E acabou queimando aqui no primeiro cilindro. Então, fica difícil, né, pessoal? O cara vai ter que gastar aqui uma segunda vez. Uma junta grossa, ó, não sei nem que marca é essa junta. Mas vai ter que gastar aqui a segunda vez e agora vai ser o dobro. Porque agora ele vai ter que fazer o serviço correto. Beleza, pessoal? É isso aí. Diga para a gente aí, para mim aí, o que vocês acham sobre esse serviço aqui. Sobre o que tem que ser feito. Porque, pessoal, é uma coisa de saia justa. O mecânico tenta entender o lado do cliente e o cliente tenta entender o lado do mecânico, entendeu? E aí acontece isso aqui, ó. Se o cara não tem dinheiro para fazer o motor completo, para. Para com a montagem. Fala para a mecânica, fala, ó, vou deixar o carro parado, mas não vou fazer meia sola. A melhor coisa, cara. Quando você tiver a condição de fazer o serviço correto, você faz. Porque aí você vai ter motor para rodar mais de 10 anos despreocupado. Beleza, pessoal? Então, esse carro aqui queimou junta do cabeçote e estava fumando muito, pessoal. Beleza? Vocês falam aí no comentário o que vocês acharam do vídeo aí. Beleza? E abração a todos. Se inscreva no canal. Desce o dedo no like aí. Fiquem com Deus. Abraços. Quase três décimos de folga aqui, ó. Então, para abrir esses cilindros aqui. O senhor tem que abrir primeiro para depois passar a medida. Mas tem que retificar. É, né? Não passa, né, Gondel? Não passa. Não passa. O senhor tem que retificar mesmo. Só depois de pronto.